Bom, você criou o projeto, você jogou o código do modelo aí dentro, tem que pegar as dependências que a gente precisa para fazer log, isso, copia as dependências de log do JPA lá para dentro, pode tirar o JUnit, não precisa, não, JUnit não, o build inteirinho que ele gerou não precisa, vamos começar pelas partes mais fáceis, vamos pegar as enumerações primeiro, então uma vez que você tem a enumeração, aonde você usa a enumeração, a gente põe aquela anotação enumerated, como por exemplo, a enumeração sexo, ela é usada na classe pessoa, você vai lá na classe pessoa, e aí cuidado na hora de fazer esse enumerated para ele não pegar o import errado, normalmente a gente não pega do hibernate, a gente pega o do Java, o Javax Persistence, enumerated, e aí com que tipo você quer que ele guarde essa informação? Se você deixar a string, ele vai colocar por extenso, então se você pegar lá, você tem sexo masculino e feminino, ele vai guardar essa string masculino e feminino no banco. Outro lugar que tem a enumeração, é lá na categoria, e ela é usada lá no modelo do carro. Então você pode fazer a mesma coisa, vai lá no modelo do carro, em cima do atributo categoria, e num type, string. Vamos fazer a herança lá em cima? Nesse banco que eu fiz, eu usei uma única tabela, eu usei a single table, para fazer a herança. E aí nessa única tabela vai estar os dados da pessoa física, pessoa jurídica e de pessoa. No slide 6, ele mostra o que a gente faz na super classe. Está em negrito. Copia, e aí procura lá na classe pessoa, Ctrl-Shift-O, lembrando de não pegar isso, nada específico do hibernate. E aí, aproveita e vamos arrumar o resto aqui. Para a classe pessoa ser uma entidade, o que ela precisa ter? Vamos ver. Está faltando alguns métodos aqui. Por exemplo, não tem equals e hash code. Para a classe ser uma entidade, a gente tem que fazer algumas coisas. Primeiro, a classe tem que ter um construtor padrão, ela já tem. Então, essa parte está ok. Ela não tem equals e hash code. Está faltando. Então, vamos acrescentar. Botão direito, search, Generate hash code equals. A gente vai pegar aqui só o código. O que mais essa classe tem que ter? Embora não seja obrigatório, a gente coloca aqui que ela implementa serializable. E aí, vai aparecer um warning na classe pessoa. O jeito fácil de arrumar. Para o mouse em cima do nome da classe. E aí, vai aparecer as opções para arrumar. A gente pega a segunda. A DD Generated Serial Version ID. Ele tem que ser uma entidade. Então, antes da herança ali, você vai colocar arroba entity. Ctrl Shift O. E o nome da classe está pessoa com P maiúsculo. A gente quer uma tabela com P minúsculo. Então, embaixo da entidade, arroba table. Ctrl Shift O. E aí, entre parênteses, a gente põe o nome da tabela pessoa minúsculo. A mesma coisa a gente vai fazer com o código. Ela é a chave primária dessa tabela. Então, a gente vai acrescentar o arroba ID. E o Generated Value. O atributo data de nascimento. Vamos mudar esse nome. Então, a gente vai lá e coloca um arroba column. A gente vai configurar a coluna. O name. É o name é igual. Aí, você põe data, underline, nascimento. E aí, está pronta a classe pessoa. É uma entidade. Já está feita a herança. Vai ser uma única tabela. Ele vai criar uma coluna chamada o tipo pessoa. Do tipo string. Para guardar nessa única tabela qual é o tipo da pessoa que ela está guardando agora. Já tem a chave primária. Para fechar essa parte da herança, a gente tem que fazer justamente isso. A gente fez a classe pessoa. Agora, tem que arrumar o motorista e o funcionário. Então, vamos lá no motorista. Você vai ver que o motorista já está com warning. E como ele tem herança de pessoa, então, ele automaticamente é um serializable. Ele também precisa de um serialversion ID. Então, de novo, para o mouse no nome da classe. Segunda opção. ele vai gerar um código aí. Seria o version ID. No slide 7, na subclasse. Lógico, ela tem que ser uma entidade. E ela tem que ter um valor discriminador aí. E vai diferenciar ele da outra. Então, copia essas duas anotações. Vamos acrescentar elas aqui no motorista. E aí, só que o valor que a gente vai colocar naquela string não vai ser física. Vai ser motorista. Pode ser maiúsculo. Ou seja, quando ele estiver salvando um motorista no banco, naquela coluna tipo pessoa da classe pessoa, ele vai escrever motorista. não precisa. O código já vem de herança de pessoa. Pode tirar esse código dali. Se você tira o código agora do motorista, porque ele vai vir por herança da pessoa, ele começou a dar erro na sua classe. Porque eu não preciso mais de um set código e um get código no motorista. Tem um construtor do motorista aí que só recebe código, CNH e aluguéis. Está errado. Porque o motorista também tem nome, data de nascimento, CPF, sexo. Copia do construtor de cima os parâmetros nome, data de nascimento, CPF, sexo e coloca no construtor de baixo. O equals e o hash code tem que arrumar isso aqui e o string também. Vamos apagar isso tudo. Vai aproveitar o equals e o hash code da pessoa. Eu tirei o string também. Vamos colocar outro string aqui. E aí eu quero que ele pegue o string da pessoa mais o número e os aluguéis. devolve o string com o catenado com isso aqui. E aí eu não vou colocar os aluguéis, tá? Eu vou tirar esses aluguéis daqui. Nada de mostrar a coleção, não. Senão depois vira um inferno mais pra frente. Se o cara quiser ver os aluguéis, ele que chame o get aluguéis e mande mostrar. Vou mostrar só os dados básicos mesmo. Pelo menos aí a parte de herança foi feita. É uma entidade, já tá feita a herança. Os aluguéis depois a gente vai fazer. É outra etapa. Vamos fazer a mesma coisa lá no funcionário. O funcionário também é uma entidade. Agora o valor discriminador é diferente. Também tem que ter um serial version e o ID. não precisa de código. Set código, get código, tudo embora. Util string tá errado. E esse construtor tá errado também. O correto seria pegar o código, tudo isso aqui e a matrícula. Opa, matrícula duas vezes, não. Ou seja, eu recebo todos os dados da pessoa mais os dados do funcionário. E aí aqui a gente usa o super pra passar inclusive o código pra pessoa. Então a gente fez esse pedaço pelo menos da herança. Já é uma super classe, já sabe que pra fazer uma tabela só, o que vai salvar quando fizer a herança. Vamos começar com um pra um. Apólice de seguro em relação aluguel. Fazer o mapeamento do aluguel com a apólice de seguro. Normalmente a gente começa no lado que não tem relacionamento. Por exemplo, a apólice de seguro não conhece o aluguel. então ela é mais fácil de mapear do que o aluguel. Esse material não está bacana. Esse esquema que foi feito aqui a ideia é boa mas ele não é muito feliz aqui. Do jeito que está implementado eu estou usando aquela ideia do Maps ID. Ou seja, eu pego a chave de uma tabela e uso a mesma no outro. Olha esse exemplo aqui. O empregado tem uma vaca. Beleza. do jeito que está feito aqui na hora de fazer a vaga eu fiz uma classe normal. Porque aí na hora de fazer o empregado eu falei que o empregado tem um para um ou seja, um empregado tem uma vaga só que na hora de pegar e botar o código do empregado eu estou usando o Maps ID para pegar o código da vaga. Ou seja, o empregado vai ter o mesmo valor do código da vaga. E acho que foi você que falou mesmo na aula e se eu trocar de vaga arrebenta tudo porque se o cara trocar aqui no caso a pólice de seguro dele eu vou ter que mudar no código do aluguel e aí eu arrebento todo o relacionamento com o carro com o motorista está doido. Está errado. Do lado que não tem relacionamento é uma entidade normal. Então vamos fazer isso. Vamos pegar primeiro a pólice de seguro e vamos fazer ela. A pólice de seguro já tem o consultor padrão. Beleza. Vamos fazer um equals e um hash code. Vai usar só o código. O toString ele mostra todas as informações então não está errado não. Está ok. Normalmente a gente vai lá e faz também implement cialisable e geram serial version e o ID para ele. Agora a gente pode mapear. Você é uma entidade arroba entity e o nome agora a gente vai mudar também porque a pólice segura eu não quero que fique desse jeito então arroba table a pólice segura o código o código também é uma chave então se você já quiser copiar de uma outra classe o ID e o generated vamos lá e coloca no código ID generated value só que o restante dos atributos todos são duas palavras eu não quero que fique assim no banco então arroba column em todos eles proteção de terceiro proteção causas naturais proteção de roubo e aí está feito o mapeamento é uma entidade já tem uma chave primária as colunas estão ok os métodos que a gente precisa já existem como a policy não sabe nada a respeito do restante do aluguel então está feito então a gente começa do lado mais fácil é o lado que não tem relacionamento agora tem que arrumar o aluguel vamos lá na classe aluguel e vamos começar a arrumar isso aqui começa arrumando o que está faltando na classe por exemplo implement está faltando então você acaba esquecendo o serializable o equals e o hashcode está faltando o consultor padrão já tem já tem o equals e o hashcode beleza agora você pode fazer o mapeamento é uma entidade a tabela vai ter que mudar também porque eu não quero que fique com a maiúscula o código é a chave primária também já pode colocar o arroba id nele as colunas tem que arrumar algumas delas aqui data do pedido data de entrega data de evolução o valor total o motorista a policy e o carro por enquanto a gente não vai mexer é porque são outros relacionamentos a gente vai ter que voltar depois e fazer esses relacionamentos ou melhor vamos fazer a policy né agora a policy é o relacionamento um para um que a gente está vendo aqui agora então é um aluguel para uma policy então vamos aqui colocar arroba one to one porque o nome padrão é vaga código aqui no exemplo então no nosso código ficaria a policy código a policy é a policy código eu não quero esse nome mas o nome a gente pode mudar com o join column então é one to one join column é o código da policy e aí a gente fez esse mapeamento da policy com aluguel e esse fechou vamos fazer esses dois aqui de baixo vamos começar por esse aqui esse aqui já foi na verdade categoria a gente já fez vamos fazer o fabricante o modelo do carro tem um fabricante e o fabricante não conhece o modelo então é fácil começar com o fabricante vamos lá no fabricante e vamos fazer o que está faltando aqui por exemplo implement serializable o consultor padrão já existe eu preciso de um equals e um hashcode só o código e aí a classe está pronta para virar uma entidade a tabela fabricante com f minúsculo o código e a chave primária e olha que beleza o nome não tem que fazer nada o nome já está ok eu não preciso mexer nisso essa está mapeada então normalmente a gente começa do lado que não tem relacionamento porque é só fazer ela virar uma entidade normal agora o modelo do carro o modelo do carro vamos lá no modelo do carro a gente já tinha colocado a enumeração mas ele ainda não é uma entidade para ser uma entidade vamos lá implement da hora isso cara serializable o consultor padrão já está aqui vamos lá um equals vou usar um hashcode o código agora ele pode virar uma entidade a categoria já foi aqui que a gente vai mexer agora fabricante porque a ideia agora se você olhar é que você tem muitos o modelo do carro tem um fabricante mas o fabricante pode estar em muitos modelos do carro então aqui é muitos modelos para um fabricante então é muitos modelos para um fabricante então a gente começa no lado do um o lado do um é uma entidade normal e aqui no exemplo era o grupo está ok do lado do muitos a gente vai colocar essa anotação muitos para um ou seja são muitos modelos de carro para um fabricante e qual é a coluna que eu quero que ele use para fazer o join é o código só que não do grupo é o código do fabricante e aí fechou esse mapeamento aqui agora começa os mais complicados vamos fazer esse aqui primeiro o carro tem um modelo vamos começar aqui o lado do um a gente já fez não tem nada diferente nele então o modelo do carro que a gente já mapeou está pronto para ser usado no carro vamos fazer o carro tudo de novo implement serializable equals e hashcode aqui no toString vamos mudar uma coisa o toString eu estou pedindo para mostrar todas as informações incluindo os acessórios e os aluguéis eu vou tirar os acessórios e os aluguéis daqui o modelo pode ficar e o restante também isso para que? para evitar problema delays initialization exception quando você estiver mostrando um carro que você não tiver buscado os acessórios e os como é que é o outro? os aluguéis para não dar erro do e ele só vai mostrar se eu quiser se eu quiser eu pego os aluguéis eu pego os acessórios e eu jogo na tela está pronto para virar uma entidade já tem o consultor padrão então vamos lá arroba a entity a tabela carro o código é a chave primária a placa o chassi e a cor está ok o valor da diária não está legal não vamos dar o nome da coluna acessórios modelo e aluguéis os nomes estão ok a gente está fazendo agora é o modelo certo? então lá no diagrama o carro tem um modelo mas o modelo pode estar em mais de um carro então é o mesmo caso é muitos carros para um modelo a mesma coisa que a gente acabou de fazer entre o modelo e o fabricante então vamos pegar aqui o modelo do carro e copiar muitos carros para um modelo e aí vai ser o código do modelo deixou esse mapeamento aqui vamos fazer os acessórios vai o carro já está com o mapeamento dele feito os acessórios aqui no caso não vamos fazer o acessório mesmo esquemão implement implement realizable já tem consultor padrão precisa de um equals de um hash code para poder comparar os objetos já pode virar uma entidade só que a tabela vai chamar acessório com a minúsculo código é a chave primária descrição não precisa fazer nada em termos de mapeamento está ok lá no diagrama o acessório não conhece o carro então eu não preciso colocar nada aqui em relação a carro tanto é que não existe nenhum atributo aqui de carro beleza então aqui no acessório está pronto agora a gente vai para o carro 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 com acessórios está aqui lá no diagrama eu estou falando que o carro tem muitos acessórios e o acessório pode estar em muitos carros então é muitos para muitos só que é unidirecional a gente vai fazer do lado que não tem relacionamento que seria o meu autor aqui é uma entidade normal então eu não fiz nada do outro lado é que entra a parte do muitos para muitos vou colocar aqui CTRL SHIFT O bom muitos para muitos então são muitos carros para muitos acessórios o nome da tabela que vai fazer a ligação eu vou chamar ela aqui de carro acessório ou seja eu vou ligar carro com acessório aí no join columns eu vou colocar os nomes das colunas uma que vai receber a chave do carro e a outra que é o inverso que recebe a chave do acessório então vai ser código carro e código acessório ou seja vai ser criada uma tabela de ligação do carro vai vir a chave para dentro de código do carro e do acessório vai vir para dentro da tabela com o código acessório está feito o mapeamento carro acessório faltam esses dois aqui aluguel com carro e aluguel com motorista os dois é do mesmo tipo então vamos fazer qualquer um aqui fazer o aluguel e carro primeiro aqui no caso é muitos para um bidirecional não tem seta aqui é o muitos para um bidirecional é o um para muitos bidirecional certo se você olhar de outro lado aqui ao invés de olhar aluguel para carro olha de carro para aluguel um carro tem muitos aluguéis então um para muitos bidirecional um carro tem muitos aluguéis do lado do muitos que no caso aqui é o pedido a gente vai anotar ele com muitos para um então do lado do muitos que no nosso exemplo aqui é o aluguel vamos lá na classe aluguel em cima do carro aqui então muitos aluguéis para um carro e a coluna que vai receber vai ser a código do carro e do outro lado do outro lado a gente põe que é um para muitos mas avisa que já está mapeado então do lado do carro onde tem a lista de aluguéis a gente põe um para muitos ou seja é um carro para muitos aluguéis que já foi mapeado em qual atributo do aluguel o atributo chama carro então aqui a gente põe carro fechamos esse aqui vai acontecer a mesma coisa agora em relação ao motorista motorista e aluguel então o que a gente fez no carro você já pode copiar e fazer a mesma coisa do lado do motorista porque esse nome a gente vai trocar depois e lá no aluguel a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no carro são muitos aluguéis para um motorista aqui vai vir o código do motorista e lá do outro lado que é o do aluguel não do motorista o atributo chama motorista ou seja ele sabe que existe um motorista para muitos aluguéis só que já está mapeado nesse atributo motorista da classe aluguel no motorista então coluna número da CNH e aí parece que fizemos todos os relacionamentos como é que a gente vai aqui está faltando coisa o modelo do carro eu esqueci de botar o ID chave primária a gente vai ter que gerar outro então deleta ele o esquema o JPA ele cria as tabelas mas ele não cria o banco então eu tenho que criar o banco primeiro então depois que deletou ele fez um drop clica o botão direito e manda criar de novo aluguel o char 7 geralmente eu ponho o TF8 collation o TF8 Unicode CI e aí aplica e aí se você atualizar agora deve ter um aluguel carros sem tabela nenhuma criado eu vou fazer eu vou pedir para o JPA criar esse monte de coisa para a gente de que jeito vamos lá lembra que a gente tinha criado um diretório lá em source mail resources meta inf e um persistence eu vou copiar na verdade eu vou copiar as duas coisas aqui o meu está sem eu vou copiar o diretório meta inf e o arquivo de configuração de log e vou colar no meu projeto aqui nem existe main resources olha que legal eu vou criar um folder aqui resources e vou jogar tudo lá dentro e aí você percebeu que eu joguei aqui dentro mas ele não atualizou o projeto então você tem que clicar com o botão direito maven update aí que aí ele aí muda a interface o que tem que arrumar aqui o nome do projeto está diferente lá no log lá no persistence se você abrir ele abrir nessa janela maluca vem aqui para source e vamos arrumar o nome da persistence unit vou chamar de prática 2 jpa pu o nome aqui podia ser abacaxi tá é só o nome da persistence unit para a gente poder usar no nosso código e o nome do banco deve estar errado também não é teste jpa é aluguel carros existe uma propriedade que a gente pode colocar aqui para jpa em que eu peço para ele que é justamente essa aqui se eu quero que ele crie alguma coisa ou não aqui eu coloquei none ou seja não faz nada deixa o banco do jeito que estava a gente vai mudar esse valor o none então ele não faz nada no banco ele não cria nem apaga eu quero que ele crie eu vou vir aqui vou trocar esse none por create ou seja eu estou falando para ele criar as tabelas de acordo com o que ele encontrou de anotações nas nossas classes só que para isso acontecer eu preciso disparar o programa uma vez e disparar essa parte do jpa então jeito fácil aqui a gente pegar aquele nosso último projeto eu vou pegar qualquer um desses exemplos que a gente tinha feito o que a gente precisa fazer na verdade é criar o entity manager factory e acho que se eu pedir um entity manager já está valendo então eu vou copiar esse pedaço e vou apagar o que eu não preciso ele já criou aqui um hello world eu vou colocar aqui mesmo só que eu não preciso de um monte de coisa aqui eu só tenho que disparar ele então eu acho que só isso aqui já dá para testar o nome da persistence unit está errado lógico a gente chamou aqui de praticador jpa pu então esse é o nome que eu vou colocar aqui porque aí eu disparo a criação do banco e o programa termina e a gente vai olha o banco como é que ficou e pode comparar com o modelo antigo para ver se não fizemos alguma besteira e aí botão direito manda rodar ou clica aqui manda executar não deu erro o que assusta de vez em quando criou as tabelas colocou as chaves estrangeiras e terminou e uma vez criado vai lá e pede para fazer a engenharia reversa esse diagrama está ok agora as tabelas já existem então uma vez que você rodou e pediu para criar volta lá no persistence e tira o create porque se já existe você tentar criar de novo vai dar um monte de erro então troca o valor ali para noni quer ver ali naquela url a gente vai colocar algumas coisas a mais ali e aí eu acho que com essa Essa linha vai resolver. O que ela tem a mais? Ela já tinha a parte do Unicode, né? Mas aí eu peço para usar o fuso horário de São Paulo. Não é para usar o código antigo de Date e Time dele. E é para usar a Time Zone. O fabricante não, o acessório não, o modelo não, o chassi... Ah, tudo que está a ID, alguma coisa, tem que arrumar. Aí de fabricante vira código e de modelo vira código. Fabricantes. C, Ctrl V, roda. Foi. Olha os carros. Foi também. E agora os acessórios dos carros. Foi também. Agora está certo o SQL. Vamos dar uma olhada só nessas classes que eu criei aqui para facilitar a nossa vida. Nós temos alguns métodos declarados dessa interface. A minha ideia é que todos os DAW que eu fosse criar tivessem, no fim, uma herança. Vamos pensar assim. Implementasse esses métodos. Buscar todos. Buscar pelo código. Gravar, alterar e remover. São os métodos que a gente precisa para fazer um CRUD bem básico. Eu botei dois parâmetros para essa interface. Tem o T e o tipo ID. O T seria a entidade. Então é o tipo da entidade. E o tipo ID é o tipo do ID da entidade. Então se você, por exemplo, estivesse criando um generic DAW de carro, a gente passaria carro e long porque são os dois tipos que a gente precisa para fazer o generic DAW. Mas é só uma interface. A partir dessa interface eu criei uma outra aqui, no caso, uma classe. E essa classe JPA generic DAW. Isso. O JPA generic DAW ele implementa aquela generic DAW. Então ele tem que ter aqueles métodos do CRUD aí dentro. Eu preciso de um Entity Manager. Lembre que o Entity Manager é o que faz tudo dentro do meu sistema. Então eu coloquei ele ali dentro como parâmetro, como atributo da classe. Outra coisa que eu guardei ali dentro é a classe do tipo da entidade. Lembre que quando a gente faz uma consulta a gente gera lá um type de carry. Só que para fazer o type de carry eu preciso do tipo da entidade. E aí o que eu fiz? No construtor dessa classe aí eu recebo o Entity Manager como parâmetro e eu descubro o tipo daquele T ali. Da classe daquele T. Esse código maluco aí que eu achei na internet. E aí eu implementei aqueles métodos. Por exemplo, remover ele vai lá no Manager e remove alterar, gravar, buscar e o buscar todos. Por que eu fiz com o Criterion e não fiz normal? Eu não sei, cara. Ou seja, eu implementei os métodos usando o Entity Manager para fazer a busca. Então, essa classe, se você olhar, ela também é abstrata. A gente nunca cria um JPA generic DAO. Esse DAO Factory também é uma interface só para ter método para abrir conexão, fechar conexão, cuidar da transação e finalizar o DAO Factory. E aí tem um JPA DAO Factory. Ele implementa essa interface. A gente usa essa JPA DAO Factory para criar DAO Factories e para controlar essa parte que eu mostrei agora na interface DAO Factory. O que ela faz? Se você olhar no construtor, a gente manda para ela o nome de uma Persistence Unit. E aí ele vai e cria o Entity Manager Factory e guarda ele ali dentro no atributo. Quando eu vou lá e peço para ele abrir a conexão, eu vou no Entity Manager Factory e peço para ele criar o Entity Manager. Quando o cara pede para fechar, eu fecho o Entity Manager. Então, a conexão foi fechada. A parte de transação está aí para baixo, desce um pouco aí. Olha lá. Eu pego a transação, começo, pego a transação, faço um commit ou pego a transação e faço um rollback. O finalizar o DAO Factory, ele fecha o Entity Manager Factory para a gente. Então, ele finaliza toda a bagaça. E lá em cima tem um método, ficou bonito o nome dele, que é o método criar DAO. eu passo para ele qual é a classe do DAO que eu quero que ele crie e ele vai lá e se vira e cria o DAO para mim. Então, com um método só eu consigo criar qualquer DAO desde que ele tenha a herança do JPA Generic DAO que eu acabei de mostrar para você anteriormente. Então, o que eu fiz? O carro DAO ele tem herança de JPA Generic DAO. A entidade é carro, a chave desse carro é long. E aí quando eu faço isso eu crio lá o construtor faço o Entity Manager para o super e aí só de ter feito isso ter criado a classe e ter colocado o construtor eu já tenho aqueles métodos que eu declarei implementados. Então, eu já consigo buscar eu já consigo cadê os métodos aí? Buscar todos, buscar pelo código eu consigo gravar eu consigo alterar eu consigo remover tudo isso está pronto dentro desse DAO aí então a gente já pode usar. O que não está implementado nesse DAO? Está vendo esses métodos que retornam NULL? E esses eu não fiz ainda esses é para a gente fazer via código. E fiz isso em todas as classes DAO aí todas elas têm herança de JPA Generic DAO. Então, vai lá JPA DAO Factory eu vou chamar de Factory recebe um new JPA DAO Factory e aí a gente passa para ele essa string que é o nome da Persistence Unit. Com essa Factory criada pede para ela abrir a conexão com o banco. Então, Factory.abrirConexão. Com a conexão criada e aberta eu vou pedir para ela me criar um DAO. Aí você vai na Factory e pede para ela criar um DAO. Aí a gente tem que passar a classe do DAO que eu quero. Você quer um fabricante DAO? Então, você põe fabricante DAO ponto class. Agora que você tem esse DAO o que você vai fazer? Põe lá DAO ponto buscar todos. isso vai te devolver uma list de fabricante. Então, você pode guardar isso num list de fabricante. For fabricante F dois pontos fabricantes fabricantes S alt contra o espaço mostrou o fabricante certo? Agora a gente tem que fechar as coisas que a gente abriu. No nosso caso a gente tem que fechar a conexão então vai lá na Factory manda fechar a conexão e aí vai na Factory e manda ele finalizar o DAO Factory. e aí Obrigado.